Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BTG+. BTG+, Black, exatamente isso. Temos um vídeo falando BTG no canal, um não, vários vídeos falando no canal e chegou o meu cartão Mastercard Black BTG+. Como eu consegui esse cartão, Leandro? É sobre esse assunto que demonstra estar aqui no canal hoje. E aí galera, estou passando para pedir para vocês se inscreverem no canal do Leandro, virarem membro, quem puder virar Black Card Luxo, vir para cá junto com a gente e dizer que desde 2016 eu sigo o canal, sigo o Leandro, e graças às dicas dele eu consegui muitos cartões, muitas coisas legais que eu nem imaginava. E o meu maior sonho era um Amex Green, achava impossível. E aí com as dicas dele consegui, hoje tem o Green, o Gold, o TPC, mas o Green foi o meu maior sonho. Então quero dizer para vocês que é possível, que sigam as dicas dele, que o cara é fera e que vocês vão conseguir sim o que vocês querem. E lembrando também que o livro do Leandro, do canal Alta Renda, está ficando pronto. Em breve vai estar na livraria para vocês darem força e comprarem também. Como vocês sabem, eu fiz um vídeo falando do meu BTG+, esse daqui é a versão Gold, conforme vocês podem estar olhando. Este é o cartão Gold do BTG. Eu achei o cartão bonito, brilhoso, azul, metálico, né? Com o Taclis pela Mastercard também. E atrás do cartão, o número do cartão, o código de segurança e a imagem, que é um cartão da versão Gold. Quero explicar para vocês como que eu consegui, então, a mudança para esse cartão, a versão Mastercard Black. Então, eu estou aqui com o cartão Mastercard Black, ele vem nessa caixinha, tá? Então, para que vocês vejam que existe a diferença do cartão, né? No caso, o Gold para o Black e para o Platinum. No entanto, todos são pela bandeira Mastercard, tá certo? E vem com a tecnologia, com o Taclis por aproximação também. E aí, eu quero explicar para vocês como que eu consegui tirar, então, o cartão Gold para o cartão Mastercard Black. Eu vou deixar aqui o cartão Gold e o Black juntos, tá? A caixinha, deixa eu mostrar para vocês como que vem, então. É uma caixinha simples, não vem manual, não vem informação, vem nada. Só vem lá, ative o seu cartão, com o Taclis, precisa de ajuda e só. Mais nada. E a caixinha, aqui vem, então, o seu cartão Mastercard Black. Vamos lá, então, Leandro, como que você fez para fazer upgrade para o cartão Black. Eu fui convidado, né, na lista de espera do BTG+, assim que eu fui convidado a abrir uma conta do BTG, de cara, eu fui aprovado com esse cartão Gold, que é a entrada principal do banco. Ou seja, é um cartão débito e crédito, múltipla função, na qual você abre a conta, pode ser aprovado de cara no Gold, no Platinum ou Black. Tem os requisitos mínimos, mas esse requisito mínimo, quem decide é o banco BTG+, tá certo? Que é um banco BTG Pactual. Pois bem, recebi o cartão Gold, passou, então, o mês que eu tive a proposta do cartão aprovado, eu, então, decidi chamar a central do BTG+, pelo chat, no aplicativo, que já já eu vou mostrar para vocês. Pois bem, feito isso, chamei no chat e falei que eu estava indignado de ter sido aprovado com o cartão Gold, uma vez que eu tenho cartões Black de outras instituições. Pois bem, a atendente falou, senhor, o senhor pode me mandar uma fatura de um cartão de crédito? Então, eu peguei o cartão do Mastercard Black do banco Deicoval e encaminhei para o BTG+, que o limite do cartão é 50 mil reais, tá? Então, o limite do meu cartão Black do Deicoval é 50 mil reais, conforme já expliquei para vocês vir no canal, no vídeo, como que faz para ter um cartão no Deicoval. Feito isso, o banco BTG pediu sete dias para aprovar ou não, para análise, e para minha surpresa, por volta das 2h15 da manhã daquele dia, eu recebi um e-mail que foi aprovado o cartão Mastercard Black e o limite para o Mastercard Black. Pois bem, isso aconteceu instantaneamente. A partir do momento que eu recebi um e-mail que falou que no final da tarde eu teria o cartão Black já no sistema e o limite implantado, assim aconteceu. Eu já estava com o cartão virtual aprovado e o cartão Black chegou no dia 26 de dezembro, ou seja, um dia após o Natal o cartão já estava aqui na minha residência, tá certo? Então, foi desta forma que eu fiz. Quem é cliente do banco tem a opção do chat no aplicativo e aí, para enviar a fatura, eles abrem uma opção de tirar foto ou anexar a fatura. Assim, você envia para a Central e pode ser aprovado ou não no limite ou até mesmo no cartão Black do BTG+. Vamos conhecer um pouquinho, então, os benefícios que este cartão tem para você. Quando você cadastra o cartão Mastercard Black no aplicativo Mastercard Airport, você vai encontrar, então, esta mensagem. Mastercard Airport Experience, fornecido pelo Lounge Key. Como cliente Mastercard Black, você tem direito a um total de duas visitas de cortesia para você e seus convidados. Após o uso de todas as suas visitas de cortesia, será cobrado 32 dólares. Consulte os termos e condições com o BTG+. E aí, no aplicativo, você vai encontrar, então, o seu nome, Leandro Vieira, histórico de visitas, Meus benefícios, duas visitas restantes, visita usada zero, visitas vendentes zero também. Então, você cadastra o aplicativo Mastercard Airport e terá acesso, a quantidade de acesso que terá com o seu cartão Mastercard Black do banco BTG+. Ou seja, duas entradas inteiramente grátis junto às salas IPs do programa Lounge Key, certo? Vamos conhecer como que eu faço, então, para ter o cartão Black do BTG+. O cartão tem uma anuidade de R$ 1.080 anual, R$ 90,00 mensais. No caso, eu recebi um ano inteiramente grátis de anuidade deste cartão. Ou seja, no primeiro ano, eu não irei pagar nada deste cartão. Já no segundo ano, se eu não atingir os objetivos para isenção da anuidade, eu irei pagar, então, R$ 90,00 mensais. Para ter o cartão Black, você precisa ter uma renda do sistema do BTG comprovado de R$ 15.000,00 ou mais, ou através de investimentos igual ou superior a R$ 100.000,00. A isenção em 50% da anuidade acontecerá se você tiver uma fatura fechada no valor de R$ 6.000,00 ou mais, ou ainda através de investimentos superior a R$ 150.000,00. E para a isenção 100% da anuidade deste cartão, você precisa fechar uma fatura mensal em R$ 12.000,00 ou mais, ou ainda através de investimentos R$ 300.000,00 investidos no BTG, você isenta 100% também a anuidade deste cartão. O cartão tem um programa que chama-se Investe Mais. Tudo que você usar com este cartão, 1% volta para você em cashback, que vai cair diretamente na sua conta e você pode levar ao programa Investe Mais. Você tem a opção de aceitar este programa ou cancelar o programa também. Vamos conhecer todos os benefícios deste cartão Mastercard Black do BTG Mais. Como eu falei para vocês, a mensalidade é de R$ 90,00 ao mês. Este cartão possui um programa chamado Investe Mais, que possui 1% de volta. Compras internacionais também podem ser feitas com este cartão. Saque nas redes de 24 horas também é aceito neste cartão. Mastercard Airport é o nome de Kibos, também pode cadastrar este cartão. Master Assist também tem para o Mastercard Black. Inconveniência de viagem também tem para este cartão. Concierge Mastercard também tem para este cartão. Master Seguro Automóveis também tem. Mastercard Airport Concierge também tem. Proteção contra roubo em caixas eletrônicos. Seguro garantia estendida original, também tem. Boingo Wi-Fi, também. Proteção de compra, tem também. Isenção de rolha, também tem. Mastercard Surpreenda, também. Mastercard Travel Heroids, tem também. Estes são os benefícios da Mastercard Black junto ao cartão Mastercard Black BTG+. O menu é bem simples do aplicativo, você vai ver comprovantes, financiamentos, portabilidade, salário, meus boletos, depósitos, PIX, investe mais, que é o programa do cartão. Clicando em cartão, você vai encontrar o cartão aí. Tem a opção também de ver as faturas, pagar a fatura e também bloqueio, cartão virtual, uso do exterior, congelado cartão, minha senha, configurações, cancelado cartão, tarifas. Vamos clicar em tarifas para a gente poder acompanhar também as tarifas. O spread deste cartão para compras internacionais é de 4% mais IOF de 6,38, como eu já mencionei para vocês aqui. Tá certo? E além do uso do dólar do dia, tá certo? Os pontos deste cartão também nunca expiram e você vai ganhar 1% em suas contas. Por exemplo, se você fizer uma fatura mensal aí de 10 mil reais, em 6 meses teria 60 mil reais, vezes 1% é o valor que você teria de retorno em cashback com este cartão. E logicamente que ele terá rentabilidade junto aos fundos de investimentos e investe mais do BTG+. Tá certo? Então tá aí para vocês o cartão BTG+, Master Gear Black, chegou chegando, hein? O cartãozinho chegou chegando, o nosso Black aqui para o canal e tá aí para vocês. Atrás do cartão já mostrei para vocês, o cartão é totalmente azul, um azul escuro, parece que é um cartão de metal, mas não é. Tá um cartão de plástico e rapidamente vou fazer um teste para vocês aqui. Já usei em outros lugares, vou usar a minha maquininha, a minha moderninha X, a mais avançada do mundo, né? Então eu vou usar ela aqui, R$ 1,50 apenas para a gente poder ilustrar, então, este cartão. Tá certo? Eu vou usar no crédito, viu gente? Então crédito, vou com a vista e vou aproximar com a tecnologia contactless, tá certo? Então vai ficar aqui, processando, tá pedindo para aproximar e eu vou aproximar, certo? Pronto, olha, transação aprovada, enviar o comprovante para o cliente, não. Pronto, a moderninha X, a mais rápida do mundo, vocês viram aí que aconteceu a transação num piscar de olhos, né? Tá aí para vocês a novidade do BTG+, o meu cartão Black chegou. O seu também pode chegar, tá certo? 2021 será o ano de sucesso para todos nós. Pessoal, eu espero que vocês tenham já esse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para todos os nossos amigos e inscritos do canal. Olha os membros. Iniciante pleno. Amo alta renda. Sou Black Card Luxo. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham já esse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.